De volta rapidinho, o Tigre do Vale joga hoje contra o Flamengo de Guarulhos às 8 da noite. No Martins Pereira, o ingresso custa 10 reais, Copa Paulista precisa vencer assim por goleada pra ter chance de classificação, cara. 10 reais pra ver esse jogo tá muito caro. Ai, 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 ai. Tá caríssimo. E as meninas do São José jogam fora de casa pela Copa do Brasil, a segunda rodada e a segunda fase. Precisam fazer goleada também já pra eliminar o jogo de volta. Tem que ir com pelo menos dois gols de diferença pra poder evitar o jogo da volta semana que vem. Boa sorte aos dois times e pra você um feliz feriado. Amanhã a gente volta meio dia e meio. Tchau, cara. Se Deus quiser. Tchau, gente. Aproveita, hein.